Na pracinha do bairro o projeto ganha espaço Obrigada Por aqui a meninada começa a ter mais familiaridade com as regras e a sinalização de trânsito que no futuro vão ser fundamentais quando estiverem ao volante A iniciativa foi da Michelle, especialista em trânsito Na quadra de esportes ela montou um circuito onde crianças a partir de 3 anos simulam um passeio pelas ruas da cidade E aqui elas vão pedalando As crianças aprendem conceitos sobre respeito ao próximo dar preferência ao pedestre, parar antes da faixa, mão e contramão Eu aprendi mais sobre as placas de trânsito, acho muito legal aprender Se as pessoas não respeitarem elas, podem causar acidentes nelas e em outras pessoas A Michelle está aplicando aqui entre as crianças e os jovens o que ela aprendeu lá na Europa Foram mais de 20 anos morando na França Isso é um país que conseguiu reduzir e muito o número de mortes em acidentes de trânsito Michelle, enquanto foi essa redução, o que você pode observar por lá em relação à educação infantil? Olha, o que a gente percebe lá na França é que eles conseguiram dividir por 6 o número de mortes no trânsito em 40 anos É um trabalho a longo prazo, mas eles decidiram que era importante investir nesse trabalho para poder diminuir o tanto de pessoas que morrem no trânsito hoje A partir de que idade as crianças já começam a poder ter uma noção de como elas vão se comportar no futuro? Olha, eu falo assim, eu como especialista de trânsito, mas também como especialistas, os psicólogos eles dizem que a gente teve que começar no berçário Aqui no Brasil a gente está trabalhando com crianças a partir de 3 anos As crianças contam o que aprenderam e muitas já dão aquele puxãozinho de orelha nos adultos quando flagram alguma imprudência Eu corrijo, eu sempre corrijo meu pai e minha mãe quando passam no sinal vermelho Dá um puxãozinho de orelha? Dá E quando você estiver grande, tiver sua carteira, for dirigir, como é que vai ser seu comportamento? Vai ser certo, se tiver o trânsito tem que parar, se tiver a platinha do pare A Luna tem 20 anos e ainda não tem CNH por opção Mas sabe bem a importância de formar motoristas mais conscientes A lição de que a gente tem que respeitar mesmo o trânsito, respeitar as regras porque se elas estão aí, tem um motivo, né? Que é para proteger a vida das pessoas e com as crianças tendo essa consciência, elas podem levar isso para casa, para os pais Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, entre 2011 e 2021 o Brasil conseguiu reduzir em 30% o número de mortes causadas por acidentes de trânsito e com investimentos direcionados à educação para o trânsito sobretudo para crianças e jovens, nossos futuros motoristas a intenção é conseguir reduzir pela metade as mortes em acidentes até 2030 Estilosos, eles tomam conta das ruas dessa mini cidade tudo criado especialmente para eles O lugar simula as áreas de trânsito com ruas, ciclovias, semáforos, sinalização vertical e horizontal faixas de pedestres O objetivo é mostrar na prática como funciona o dia a dia no trânsito E olha só, esses pinguinhos de gente já conhecem as regras importantes Está no vermelho, o vermelho significa o que? Vale No vermelho é o que? Vale E o amarelo? E o verde? A chamada praça pública de trânsito fica na cidade de Caldas Novas, no interior do estado É um projeto da prefeitura que oferece atividades de educação para o trânsito O objetivo principal dessa praça é a gente trabalhar com nossas crianças conscientização de trânsito, ensinar para elas na prática como funciona a questão da sinalização vertical sinalização horizontal, respeito do semáforo, questão de faixa de pedestres, cruzamentos Como que funciona o trânsito real na rua, a gente trouxe para essa praça para a gente trabalhar com as nossas crianças Quem já enfrenta as dificuldades no trânsito aprova a iniciativa Adorei essa iniciativa, muito educativa para as crianças Meu filho adorou muito o Ryan E agora, sempre que puder, eu vou trazê-lo aqui E agora, sempre que puder, eu vou trazê-lo aqui E agora, sempre que puder, eu vou trazê-lo aqui